Música Tô em Veneu Suárez no carnaval, olha esses loucos aqui, meu Deus Prefeito, sensacional o carnaval em Veneu Com chuva e tudo nós fizemos um carnaval, muita coragem E pra tu te prevenir, tô te passando uma camisinha Não é só homem, tem mulher bonita também no corneta, dê uma olhada aí Mas que tem um baita mofa ali, tem O que nós precisamos, corneta, tá de parabéns, é muita alegria na televisão e menos notícia ruim O carnaval de Veneu, se tá um bicho, meu Eu tô indo pra outro carnaval, vocês vão ver, dá um tchau aí pra galera Tchau De Veneu Suárez pra Santa Cruz, desfile de rua começando agora, sensacional E esse carnaval, prefeito? Olha, tá muito bonito, cada ano avança mais em beleza, em animação E esse monte de gente bonita, nós dois já tá melhorando um pouco, né? Melhor a nossa visual Muita mulher bonita no carro alegórico da Unidas Só as deusas, as melhores, olha só Esse carnaval maravilhoso, o tempo ajudando Com certeza, tá muito bonito o carnaval, a avenida lotada, tá muito bonito Agora a gente quer ver se o secretário diz no pé aí o samba Carnaval vale tudo, entendeu? Então o corneta se despedindo no bloco dos amigos do trago Valeu, até a próxima, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau